Em relação a este assunto da poluição nos rios do Conselho Oliveira das Mães, qual é a sua opinião sobre este assunto? Eu acho que há poluição, mas sem problema, mas não sei se estão a fazer alguma coisa, não sei. Em sua opinião, qual é que seria, digamos, a possível solução para terminar com estas causas ambientais? Em primeiro lugar, a redes de esgotos havia estado em todo o lado, penso eu, e depois a brejear mais certas fábricas que metem tudo para lá, tenho a certeza, não é? E acha que a maior parte da população também está ciente deste problema que afeta o Conselho Oliveira das Mães? Eu penso sim, o pessoal sabe, mas vão fazer, protestar, mas é que adiante. Mas acha que há um sentimento talvez de impotência e tristeza por as pessoas não conseguirem fazer mais do que fazem em relação a este problema? Principalmente o que pode acontecer para o futuro, porque para nós agora, pronto, não interessa muito, mas para o futuro, preparar mais o futuro, pensar mais nisso. Até para as próximas gerações vindouras que vão sofrer talvez com este problema, não é? Claro, pois o principal é para os nossos filhos e netos, agora para nós, é mais ano menos ano, mas tem que se fazer alguma coisa, isso é verdade. Muito bem, e na sua opinião, o que é que acha que se devia fazer para comotar, pronto, esta poluição ambiental que se verifica de facto no Conselho Oliveira das Mães? É a mesma do meu marido, o que ele disse para mim está certo, é isso. E acha que para as gerações vindouras, como falamos há bocadinho, será também um obstáculo que os mais novos vão enfrentar daqui a uns anos, neste caso no Conselho? Hoje aí, a gente, aí acaba de ser mais específico para quando vier a nova geração estar tudo como devia ser, não é? Porque agora nós já passamos, não é? E na sua opinião, acha que é um problema que também preocupa a população de Oliveira das Mães e não só, o facto de estas descargas acontecerem nos rios? Acho que sim. Acho que em Oliveira das Mães, tudo que deitam para os gotos e tudo, não havia de ser, mesmo até peixe e tudo, não havia de ir para os gotos. Isso vai tudo poluir. Ou seja, acha que se deviam tomar precauções para que estas situações não acontecessem? É isso. Ao menos na minha opinião. É isso que eu penso. Tudo papel, os lenços, os, como é que se... Aqueles toalhitos, os toalhitos, não havia de ir para os gotos. Havia de ir tudo para o caixote, para a destruição. Ou seja, isto também, se calhar, faz parte um bocadinho da consciência de cada pessoa, talvez. Porque isto já devia vir das escolas, de trás, como em relação ao lixo, por exemplo, das setarias. Onde é que a gente vai levar o lixo? Está em ser nos vidrões ou lá nos trocos dos plásticos. Um pouco mais já, para a gente levar. Um leitor de mestre, por exemplo, ou um colchão, temos de pedir à Câmara, senão não há um sítio onde a gente possa levar. Eu já vivi em outros países e lá há. Qualquer coisa que nós tenhamos em casa, a gente pode levar lá. Temos um corteuzinho, podemos lá levar. Aqui não há nada. A falta de meios, portanto? O nosso país não está bem preparado para isso. Não sei. Pode ser, pouco a pouco, pode ser que vá lá, mas nunca há dinheiro. O problema de todos que dizem é que nunca há dinheiro. Acha que não há um investimento suficiente neste caso específico? Isso é seguro. Basta a gente perguntar ao presidente da Câmara e dizer exatamente igual que não tem dinheiro. Isso é óbvio, mas vai fazer. Tem que fazer o mínimo, mas vai demorar muitos anos. Já tem que ser mais organizado. Mas também vai muitas pessoas, porque em situações de lixo, lá à porta da minha casa tem o caixoto lixo, depois tem lá os ecopontos. Eu vejo pessoas a me tempo a gastar tudo ainda, garrafões de plástico e tudo. Ora, isso não tem suto nenhum. Quando está mesmo ao lado. Mas bom, não há nada comigo, não é? Eu não posso dizer nada. Mas é triste ainda, não estamos preparados. Já vim em três países. Pelo menos dois já era bem organizado aqui. Já tem muito para fazer, muito. Mas bom, faz o possível. Dentro do dinheiro que há. Nunca há verba, nunca há verba. É sempre a minha história. Mas eu penso que em relação ao nosso conselho, que depois que entrou este presidente, acho que está a saber fazer qualquer coisa. Penso eu. Eu não sou de nenhum partido, mas penso que havia muitos vícios antes. E agora pode ser que o JJ faça alguma coisa.